Olá pessoal, olha esse pochete muito bonito com cinco compartimentos Esse compartimento de baixo também, outro por dentro e um compartimento no meio Você pode ver também esse último compartimento Olha a parte de trás dele, bonito Agora vê como que ele fica quando você veste ele Muito elegante, estiloso Então gente, aproveite e não perca essa oportunidade Obrigado